Não gosto de calor eu sou rESSido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... rapaziada, palma pros moleque aqui, mano, palma lá, mano. Satisfação, vamos na batalha, irmão. GC começa a familiar, vamo passar energia, salto o beat DJ. Eu quero ver, quero ver, sangue! Cês vão pra chegar primeiramente, certo? Jadson Zé Bichinha ainda, bicho. Se tu der, você tá descendo energia primeiro. Vou, 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 vou. Tô especialista em matar, esses MC de arac, te pego pra começar porque não tem competência pra fazer o ataque. Tô primeiro, já vai sair de cima, por isso que eu te gosto, tô usando minha cima. Mirek, cê fala, hoje não vai ganhar, venho com a bunda ronja do Rio lá de tanto, apanha. Hoje é só risada, veio um batalha comigo, já entrou em presepada. Moleque, vai voltar pra casa achando que usa o hack. É o caos que de fato tá usando crack. Olha a garota, tá olhando pra baixo, tá na tua cara que vai ser o meu capacho. Eu já vi cara masoquista, mas você é pior que monge. Veio de Curitiba, passa vergonha tão longe, pra quê? Não tô entendendo, eu vou dizer. Cê sabe que eu sigo na vida pesado, meu mano, tô pronto aqui pra zoar você. Você é de Curitiba, escrito free. Então cê se fudeu que hoje você vai parar na UTI. Se é que cê entende o trocadinho, para nada. Ligado que eu sigo na vida, meu mano, não adianta que cê não vai ganhar. Até porque seu nome é bíblico, né vacilão. Com a sua postura é de Dalila, eu não vou ser Sansão. Até porque, moleque, sabe e é pitoco. Que cê achar que é bom, cê não é Sansão. Cê deve ser Sanslouco. Só se for, vai se fuder, se liga na batida. Cê não vai voltar de busão, vai ser na bícuda que cê volta pra Curitiba. Vamos pra votação. Barulho pra cima do GC. Barulho pra cima do Krauk. Krauk 1 a 0, Krauk recomeça. Solta o beat. Ah não, ah não, quero geral. Geral, geral, geral. Uou, 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 uou. Aí, GC é nome bíblico, eu te mando pra Líbia. Vou te provar só quem que troca e manja até da Bíblia. Até porque pra mim você é um fedelho. Me multiplica igual a praão, depois eu te perco igual o mais vermelho. Tá vendo? Porque você é um otário. Cê tá ligado maluco, desprezado e seu nível é precário. Porque por isso que ninguém releva. Eu faço obra igual a Tão, e você é trouxa igual a Eva. Só leva a gente pro mau caminho. Mas se fudeu que nessa batalha você fica sozinho. Falou até de prima, pode chamar sua sogra. Porque a única coisa de prima que eu tenho é obra. Se é que cê entende, isso é um otário vacilão. Não adianta eu olhar pro chão e nem achar o seu nível A. Tá mais baixo ainda. Sai pra isso. Bota a LGT! Uou, 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 uou. Tá vendo em primeiro, mas agora to em alerta, meu mano. Olha aí, vou te mandar uma ideia reta, é certo e não é sem seta. A única coisa que cê tem da bíblia é ser balso profeta. Querido, dinheiro que eu vou perder aqui. Pra levar que eu já provei a tempo que eu tomo MC. Meu mano, sei que eu não arranque grito. Mas hoje já provei que vocês do chão vai ter atrito. Aí, meu parça, você vai perder. Porque você não tá montando o que é teu R.A.P. Vou te levar para o terceiro, não vai ser o primeiro. Vou ganhar simplesmente, sou MC mais verdadeiro. Por isso que eu te falo, agora te acabo, meu mano. Tua rima é bosta e desce pelo ralo. Barulho pra cima do CRALC! Barulho pra cima do GC! E quem que é o terceiro grito, o que é SACRE! Vai, vai! Se for eu ir pra ele tá com sorte, na batalha é diferente Vim com o título, vai causar a tua corte Não vai dar pra você, cê vai perdendo um ato Um MC progadinho desse quadro é desastar Se você ler ser a Bíblia, você entender Falso profeta é você, que me julgou sem conhecer Tá vendo? Então, moleque, entende Que eu sigo na fita, mandando o pé da outra parte Pra acabar com o MC prepotente A faleça cinta é apelo Claro que você não é o Zanção Cadê o teu cabelo? Vou te mandar do lado, porque já tá provado Aqui na batalha que você é fraco Cadê o meu cabelo, pá de pá? Cê tá ligado, mano? Eu não entendi, então vou ter que te explicar Cê tá ligado que eu te sigo, moleque, mas não vacila Ainda bem que eu não sou ele, sua postura é de Dalila Vai repetir acima, entendeu? Porque você nunca sai por cima Aí, meu parça, só o cara é sem a vida e nós atira Você já provou o quanto você é de mentira Eu não sou de mentira, na sinceridade Até porque se eu fosse, você apoiava de verdade Se é que cê entende, não adianta, mano Porque o croque vem pesado e pra você eu não faço pano Com justiça em conhecer, eu nem quero ser amigo Eu só quero trazer a honra pra minha mãe que veio cumprindo Por isso que eu entendi, longe eu vou te bater e não vai ter jeito Vai botar pro ponte Então que mancada, sua coroa Cê tá iludindo ele o caminho inteiro falando que ele manda rima boa É foda, meu moleque, não tô entendendo Cê vem à toa neve, por isso paga veneiro Palmas pra batalha, família! E aí, vamos com votação aí, seus loucos Barulho pra quem gostou das irmãs do GC Barulho pra cima do Krauk Krauk 2x1, Krauk próxima fase Barulho pro GC mais uma vez, favor Vamos aí, irmãozinho